E aí, meu amigo e minha amiga, foi renovar o seguro do carro agora, no meio do ano, em 2022, e levou aquele baita susto que o preço subiu pra caramba. Pois é, o negócio tá complicado, mas e agora? O que você vai fazer? Vai vender o carro porque não pode pagar o seguro? Será que tem alternativas viáveis? Operativas? Proteção veicular? O que tem que se fazer? É sobre isso que a gente vai falar agora. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo. E aquela dica, antes de você ter um seguro no carro, você precisa ter um carro. E se você quer comprar qualquer carro usado ou semi-novo, faça uma consulta veicular e recomendo para você a empresa parceira do canal, a olhenocarro.com.br. Coloca a placa no carro no site deles, antes de você fechar negócio, você vai buscar todo o histórico do carro, um monte de coisa legal pra você não se ferrar comprando o carro usado. E tá esperando o que? Fizemos também um cupom especial para você com 15%. Depois desse vídeo aqui, vá lá embaixo no comentário fixo, clica no link, coloque o cupom MEUCARRO e faça a sua consulta. E antes da gente começar a falar, né? Eu acho que é justo falar aqui para você da importância de você ter um seguro, uma cobertura de seguro no seu carro. Porque muita gente se ilude que, ah, eu moro num lugar de interior, tranquilo, então eu não preciso de seguro. Mas é aí que você se engana, meus amigos. Por quê? O seguro não serve apenas para roubo e furto ou perda total do carro, e sim para cobertura de terceiro. Já pensou você morando aí no interior, você acaba batendo, né? Por culpa sua, principalmente, uma picape dessa importada? Já pensou se você bate num SUV desses caros? E aí, como é que faz? Você vai se ferrar, amigo? Você sabia que você foi errado? O dono do carro pode processar você civilmente, e você vai ter que perder alguma coisa para arcar esse prejuízo? Pois é, seguro é caro, é até injusto na maioria das vezes, mas o seguro é bom você ter, para quando você precisar, estar ali. Então é uma coisa muito séria, fora roubo, furto, incêndio. Já pensou que o teu carro pega fogo na rua? Que porcaria! Ou você está numa grande cidade, e você não tem para onde correr, E aí a enchente leva teu carro, aquele teu carro que você está pagando, Aquele carnezão, né? Aquela bíblia de carnê. Então o seguro tem que ser embutido, sim, no preço do carro quando você vai comprar. A dica que eu te dou, antes de comprar qualquer carro usado, semi-novo, zero quilômetro, né? Se for usado semi-novo, aquela dica que eu sempre falo, consulta veicular pelo menos, né? Para você não se ferrar. Mas, cote, né gente? Antecipadamente, antes de você comprar o carro, Quanto é o seguro daquele carro? Para você ter uma ideia. Porque tem muita gente que procura o canal nas redes sociais, me segue por lá também, é uma boa, tá? Perguntando, Vinícius, o que eu faço? Comprei um carro, fui cotar o seguro, deu 12 conto, deu 8 mil, eu não tenho condições. E aí, como é que faz? Tu vai ficar andando com um carro desse, numa grande capital aí, sem seguro? Aí você está pedindo para o azar da sorte. Aqui em casa, todo carro que a gente compra, a gente sempre faz uma cotação de seguro. Se não dá, parte para outro. É a dica que eu te dou, beleza? Mas vamos lá, vamos ver uma notícia aí, para a gente ver o que aconteceu com o seguro. Disparou, irmão, taca na tela, se liga só. E essa notícia é do site Motoshow, que fala que o valor do seguro de carro aumenta 28% nos últimos 7 meses. É uma notícia do final de junho, tá, gente? Que é uma notícia recente. E para veículos com valor superior a 80 mil reais, o aumento chega até 40%. E é verdade, já já eu vou falar o que aconteceu comigo, ó. O negócio ficou esquisito, viu? Vamos rolar aqui a matéria para ver como é que é. Nos últimos 7 meses, o valor do seguro de automóveis aumentou 28%. O levantamento foi divulgado pela Tex, Insurtech, especializada em soluções online para o mercado segurador. Ainda segundo os números de maio, do chamado Índice de Preço de Seguro Automóvel, IPSA, houve alta de 4,9% se comparado ao mês anterior. Ou seja, em maio já subiu 4,9%. Vamos descer aqui? E tá aqui, o Genildo Dantas, que é o gerente de inteligência dessa empresa que fez esse levantamento da Tex, ressalta que o valor médio do seguro alto segue movimento contínuo de alta desde outubro de 2021 do ano passado. Segundo ele, abre aspas, muito pelo fato do desarranjo do mercado automotivo, né? No caso, o que é esse desarranjo? FIP do carro, porque o seguro paga FIP, né? Fazer o quê? A gente sabe que o seguro subiu muito porque a FIP dos carros subiu enlouquecidamente. Também com o abrandamento da pandemia, a vida voltou normal, inclusive para a bandidagem, né? Que voltou a roubar carro de novo. Ele fala aqui, ó. Bem como do aumento expressivo de furtos e roubo de veículos, fecha aspas. Ele também fala aqui que traz informações quanto à evolução das faixas de valor dos veículos. Por exemplo, para veículos com valor superior a R$ 80 mil, o aumento chega a quase 40% nos últimos sete meses. E se você analisar a região metropolitana, destacou-se, como sempre, o Rio de Janeiro, que possui o seguro mais caro do Brasil. Abre aspas novamente. Se compararmos com Curitiba, o seguro do Rio de Janeiro é cerca de 57% mais caro. Mas, amigo, não é só o Rio de Janeiro que subiu o seguro, não. Porque eu recebi várias mensagens de pessoas de fora do Rio, São Paulo, Nordeste, talvez, Centro-Oeste, que falaram que o seguro subiu muito. Mas aqui no Rio, como sempre, o seguro sempre vai ser mais caro. Eu vou falar para você rapidamente da minha experiência, né? Tenho até a data de gravação desse vídeo aqui, um Volkswagen Jetta 2020. Eu comprei esse carro lá em 2020 justamente porque o seguro era bem mais tranquilo do que um de um Corolla Civic. E só para você ter uma ideia, em 2020, o seguro de um Corolla XEI, por exemplo, que é um intermediário, custava cerca de 60% mais caro do que o seguro do meu carro, do Jetta. Por isso que eu também quis comprar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu priorizo essa questão do seguro também e a gente tem que balancear? Eu fiz isso, né? Nunca tive sinistro nenhum com esse carro. Enfim, tudo tranquilo. Já tem um classe bônus. E agora, na virada de julho para agosto, quando chegou a hora de renovar o meu seguro, meus amigos, o seguro do meu carro subiu quase R$ 2.000. Sem sinistro, com classe bônus aumentando, procurei saber o índice de roubo do carro, não subiu. Você vê que as seguradoras são safadas, né? Eles pegam assim o montante geral, ah, o índice de roubo subiu no estado todo, mas o teu carro não é visado? Dane-se, vão subir o seguro e você que se lasque. As seguradoras aqui no Brasil são assim, meus amigos. Então, é aquilo que falei no começo do vídeo. Pesquisa o seguro do carro. Eu, graças a papai do céu, ao meu trabalho, eu tenho condições de pagar um seguro mais caro, né? Tudo subiu do meu carro, ficou bem mais caro. E o do Corolla Sedan desceu. Fui pesquisar, desceu. Tá bem próximo. Tem mais barato do que meu carro. Enfim, é. Acontece, né, gente? Então, é aquela dica, né? Pesquisa o seguro do carro que você quer comprar, beleza? E se você não puder pagar o seguro, não compre carro, porque é furada. Tem um monte de gente que eu conheço que foi na emoção, comprou o carro, não podia fazer seguro. E por encrença equiparível, quando você não faz seguro, parece que você atrai coisa ruim. Rouba-se os carros. O cara fica pagando um carro financiado sem ter. Você vai sujar teu nome? É muito chato, meus amigos. Mas e agora? Se acontecer que o teu seguro era tranquilo, virou o ano, né? O seguro tem que renovar e ficou muito caro, você não pode pagar. O que você deve fazer? Vamos lá. Primeiramente, cooperativa ou proteção veicular, aquele clube de benefícios ou associações que fazem seguro automotivo. Eu estou fazendo assim, entre aspas, seguro, porque muitas delas vendem como seguro, uma modalidade que não é seguro. Para ser seguro, a empresa, banco ou seguradora, no caso, tem que ter registro na SUSEP, tem que ter a regulamentação da SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, se não me engano, né, gente? Se a seguradora vacilar com você, a SUSEP age. Então, eles fiscalizam e regularizam. Então, seguro tem que ter SUSEP. Se não tem SUSEP, não é seguro, que é o caso de cooperativas, clubes de benefícios, associações, proteções veiculares. Veja bem, realmente não é o cenário perfeito, gente. Não é uma coisa, nossa, é um lixo. Não, não é isso. E tem a questão muito peculiar também. Por exemplo, a SUSEP com seguradoras, na maioria dos casos, tá, não são todos, porque tem carros que é difícil você encontrar peça e consegue fazer seguro ali direitinho. As peças têm que ser novas, meus amigos, de preferência de concessionárias, né? Por isso que vocês veem vídeo daquela oficina Tonimec e os orçamentos sempre são caros. Por quê? As companhias de seguro compram peças originais e concessionárias. E tudo que custa em concessionária é caro pra caramba. Eles não vão comprar em mercado livre. Entendeu como é que é o negócio? Já a cooperativa, as associações de proteções, não. Eles são autorizados a colocar peças paralelas, peças recondicionadas, peças de segunda mão. Então tem gente que realmente se incomoda com isso. Porém, é aquilo, né? Se você tomou um susto agora, não conseguiu renovar o teu seguro, será que poderia ser válido para você não ficar sem proteção nenhuma? Fazer uma proteção veicular, pelo menos de caráter temporário, até você conseguir se restabelecer ou, quem sabe, o seguro baixar? Pois é, então é uma opção válida, sim. Existem proteções veiculares aí que são até mais confiáveis. Não sei indicar, porque eu estou muito por fora desse mercado, mas não é o cenário ideal, tá, gente? Que muita gente realmente não recomenda, mas diante a situação é complicado. Por exemplo, você é Uber, é motorista de aplicativo, né? E a gente sabe que o seguro para uso comercial costuma ser muito caro, deirando a injustiça, o negócio é bizarro mesmo. Aí você que tem que rodar com o carro, tem que trabalhar, gerar renda, que é o teu trampo. Você vai deixar de trabalhar por causa disso? Não, você vai fazer uma proteção veicular, vai fazer uma proteção de cooperativa, que pelo menos você não está descoberto, assim, digamos, né? Tudo bem que não tenha SUSEP para obrigar prazos de pagamentos, em caso de sinistro, a questão das peças, né? Que não são nem sempre originais, de primeira linha, né? Então, mas você tem que trabalhar. Então você, pelo menos, tem essa proteção. Então essa é a minha opinião, gente. É melhor do que nada, certo? Não é o cenário ideal, óbvio, claro, mas é melhor do que você ficar sem proteção. A segunda alternativa que você tem, se você tomar um susto e ver que não pode renovar o seu seguro, ficou muito caro, você não tem condições, mas é vender aquele carro e pegar um carro que tem um seguro mais em conta. Cotar previamente, como eu falei no começo do vídeo, mas tem gente que não tem culpa, porque acontece a renovação, o negócio sobe, o índice de roubo na cidade subiu muito, mesmo que o carro não seja tão visado, ou aquele carro do nada começou a ser visado para desmanches, roubos, furtos. Vai entender a cabeça do vagabundo, né? Vagabundo conduzindo com o negócio, rouba mesmo. Aqui no Rio, por exemplo, quando eu comprei o Jetta em 2020, Civic e Corolla eram visadérrimos. Hoje, em 2022, acredite, já não são tão mais visados. São como o Jetta naquela época, vai entender. Hoje em dia, aqui no Rio, o cara parece que só quer SUV. SUV aqui, você só vê assalto na internet com SUV, né? Tem um outro sedã, mas a maioria é SUV, né? Preferência dos caras. Então tem isso, né? Pode acontecer do seu seguro subir por inúmeros motivos. Ou você teve algum sinistro, se você tem algum sinistro, o seu bônus, você perde uma classe bônus, ou zera, dependendo, enfim. Então, você pode vender seu carro e partir para outro, que o seguro seja mais tranquilo. Ou também vender teu carro e não andar mais de carro. Você vê, porra, não uso quase o carro, não preciso. Seguro veio essa nota aí. Vou vender meu carro. Entendeu, meus amigos? Então, são essas alternativas que você pode fazer sempre. Cotar bastante seguro. Às vezes, o teu corretor de anos. Não conseguiu um bom preço, mas um outro corretor de um amigo que te indicou, consiga. A gente aqui em casa sempre faz isso, né? Correndo atrás de seguro para saber qual é o melhor. É claro, a cobertura boa. Uma cobertura de preferência que você tenha um reboque, que você tenha uma cobertura de farol, vidro e lanterna. O meu carro tem um farol e lanterna de LED. São caríssimos, né? Qualquer colisão aí boba. Se você quebrar, ao invés de você pagar sete pau no farol original na concessionária, você vai pagar uma franquia de mil reais e vai safar a tua situação. Entendido, gente? Então, seguro é uma coisa séria. Sim, você deve pensar antes de comprar seu carro. Entra junto com a manutenção, consumo, revisões, peça. Por quê? Porque, acredite, uma galera ignora seguro. Acha que nunca vai acontecer com ele, mas quando acontece, chora pensando no passado que ignorou o seguro. Aí você já viu, amigo, seguro tem que ter. Se precisar, tem ele ali. É chato? É. É caro? É. Ah, mas eu não tenho condições. Não compra aquele carro. Beleza? Então, se essas dicas que eu quero dar para você, em relação a proteções veiculares, é isso que eu tenho que falar, tá? Não posso me aprofundar mais. Por quê? A gente não recomenda. Não é o cenário ideal. Porém, melhor do que você ficar sem nada, dada a sua necessidade da sua ação. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. E agora, o que você acha, rapaz? Deu ruim para você? A casa caiu? Teu seguro veio caro para caramba? Conta para a gente nos comentários se você anda sem seguro ou seguro de Deus, se você usa proteção veicular. Vamos trocar ideia aí, porque a experiência de vocês é muito boa para a gente acompanhar. As pessoas também se ajudarem. Belezinha? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais. Deixe aquele seu like samaroto. E se você é novo aqui no canal, está esperando o quê? Para se inscrever. É de graça, não dói. Clica também no sininho para receber todas as notificações do canal. Assista aqui os outros vídeos. Tenho certeza que você vai se amarrar. E se você gosta de games antigos, conheça o meu outro canal de games antigos, o Videogame Lifestyle. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!